Oi pessoal, e bora fazer mais uma receita. Pessoal, não reclame, porque essa semana eu estou fazendo receitas, sabe por quê? Porque lá fora não tem condições. Gente, quem está acompanhando as notícias aí sobre o Rio Grande do Sul, o verão chegou um pouquinho antes da hora, uns dias antes, mas chegou assim ó, com todos os graus, sabe? A gente fala todos os graus porque está batendo 40 até 45 graus, sensação térmica, sabe? 39 graus mesmo, daí a sensação térmica vai para 45, é insuportável. Então a gente não consegue trabalhar na rua, é impossível. E por isso então eu resolvi trazer receitas, já que estamos no final do ano, receitas para Natal, receitas para Ano Novo, que é a época de muita comilância, muita visita, muita viagem, né? E aí hoje eu estou fazendo um manjar branco, que é uma receita que tanto entra para Natal, como para Ano Novo, como para qualquer hora da vida da gente, porque o manjar é tudo de bom. Começando então aqui, eu estou com 1 litro de leite já na panela, pode ser leite de coco, pode ser leite de vato, leite que você quiser. Aqui eu tenho uma garrafinha de leite de coco, uma caixinha de creme de leite, aqui seria 100 gramas de coco, mas eu tenho um pouco mais porque eu sou generosa no coco e esse coco foi feito em casa mesmo. Não, ele foi colhido lá no pé, eu não tenho pé, ele veio lá da parte de cima do país, que aqui no Rio Grande do Sul a gente não produz coco, né? Então a gente, eu amo coco, então eu compro o coco e tiro a polpa dele, preparo o leite de coco, tomo água de coco e aí eu faço o coco em casa. Tanto é que dá para ver que ele tem ali, olha, eu não tiro aquela pelezinha marrom, é tudo de bom, isso ali é só saúde, então eu deixo ele também. 100 gramas seria, eu boto um pouco mais, 150, 200, mas isso aí é cada um, mas a receita é 100 gramas, né? 6 colheres de amido de milho, que já está aqui na minha mão e uma caixinha de leite condensado. Para diluir esse leite, eu vou diluir no leite condensado, que ele é mais fácil para diluir, aí ele não fica com bolinhas, o amido de milho gosta de fazer bolinhas, né? Então, para mim diluir ele podia ser num pouquinho de leite também, né? Mas eu vou diluir aqui e aí depois a gente continua. O leite condensado já está diluído aqui, não, o amido de milho no leite condensado. Eu não falei que eu tenho uma pitadinha de sal aqui, ó. Pitadinha seria assim, ó, meia colherinha de café de sal. E aí agora nós vamos misturar tudo nessa panela com o fogo desligado ainda. Então, a gente coloca tudo aqui dentro. É muito simples, muito fácil de fazer e vocês vão ver o final dessa receita, como fica bonito esse manjar. Ele é lindo. Apresentação, um prato com apresentação maravilhosa. Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou ligar o fogo e vou mexer. Olha, é tudo na panela. Simples assim. Impossível não fazer isso aqui, dizer não sei fazer, não posso fazer. É impossível dizer isso porque é fácil demais. Então, a gente mistura, ó, vamos misturar e vamos ligar o fogo e esperar levantar a fervura. Ó, depois que ele levantou a fervura, eu fiquei aqui, ó, mexendo, mexendo e ele fervendo pelo menos uns 10 minutos. Até 15 minutos é bom, pra ele ficar assim, ó, bem gostoso, bem cremão mesmo, bem grosso. Desliga o fogo e deixa ele descansando até esfriar, pra depois colocar na forma e levar pra geladeira. Pode ser, se for uma forma que não é de silicone, essa aqui é de silicone, então não precisa untar. Mas se for uma outra forma, é importante untar um pouquinho a forma, né? E se você não quer passar aquele plástico filme por cima, pra ele não criar aquela crostinha por cima, Então, cada minuto, cada 10 minutos, 5 minutos, vem aqui e mexe ele, ó. Faz isso aqui, que não vai criar aquela película por cima, então não tem problema. Se você ficar aí por perto, assim, da cozinha, de vez em quando faz isso aqui, que ele não cria película. Eu faço assim, eu não boto plástico por cima, mas pode colocar também. E assim eu vou fazer, assim que tiver frio, eu vou colocar aqui na forma, vou levar pra geladeira. No momento que ele estiver bem firme, bem frio, eu trago pra vocês pra desenformar e fazer o acabamento nele. E tá pronto aqui, ó, gente, eu deixei gelando de um dia pro outro. Fiz ele ontem de tardezinha, e agora de manhã eu já desenformei ele. Ah, uma dica, se você tem medo dele ficar, tipo assim, grudar na forma, né? Passa um pouquinho de óleo de coco, mas bem pouquinho de óleo de coco. Que daí continua no mesmo sabor, né? Do coco. E mais uma dica, pra quem faz esses doces, assim, a gente, o nosso, a nossa neura é na hora de desenformar. Meu Deus, será que vai desandar tudo? Então, assim, se você tem um pouquinho de insegurança na hora de fazer o manjar, ou um flam, ou coisa assim, né? Que seja uma receita maior, desidrata, quando ele tá pronto, depois que ele tá prontinho, que você tirou ele do fogo, você desidrata um pacotinho de gelatina incolor e mistura nele. Vai dar a liga, vai dar a consistência, a firmeza que precisa, sem sombra de dúvida. E o bom da gelatina incolor é que ela não dá sabor. Então, não importa o sabor do flam, do manjar que você vai fazer, ou do pudim gelado, assim, a gelatina, ela não vai alterar em nada. Então, é uma diquinha top. E agora, tá, eu já desenformei, vocês vão ver que, como eu fiz com o coco que eu faço em casa, ele fica com umas manchinhas assim, ó. Mas isso aqui é bonito igual. E aí, se você quiser, no caso, ó, claro que pra Natal fica bem legal fazer as geleinha, pode fazer em casa as suas geleias, no sabor que você quiser, né? Mas como é pra Natal, eu comprei a geleinha de morango, mas a gente faz em casa também geleia de morango. E aí, a gente mistura, quando a gente compra a geleia, a gente mistura um pouquinho de água nela, mas é pouca coisa, água gelada. Porque ela vem muito, muito durinha, muito firme. Então, a gente mistura um pouquinho de água, justamente pra ela cair, pra ela fazer esse desenho no manjar, ó. Então, ela vai cair um pouquinho e fica bonito demais. E como ele é pra Natal, é uma sugestão pra Natal, ele fica bonito com a fruta vermelha em cima. Então, não importa se é de amora, amirtilo, ou um mix de frutas vermelhas, morango. Tem várias frutas vermelhas. Ou também você pode colocar algumas cerejas em cima. Mas eu acho lindo, assim. Ele vai caindo aqui ao redor, assim. E pode botar mais também, pode botar bastante ao redor do prato, assim, se quiser a geleinha de morango. E agora, eu vou cortar ele. Olha só. Que maravilha! Vamos colocar aqui. Ai, não pode cair. Não pode cair. Vai com calma, Ivone, por favor. Ah! Porque ele é assim, ele é tipo uma Maria Mole, né? Um pudimzinho. Mas, ó, ó. Se a gente sacudir muito, ele cai. Ih! Caiu na hora certa. E assim, gente, eu não vou comer, porque eu estou no jejum intermitente. E como tá de manhã, eu não posso comer. Se fosse de tarde, eu poderia comer. Mas eu vou mostrar pra vocês a consistência. Deixa eu limpar aqui a minha colher aqui. Vou mostrar a consistência pra vocês. E só imaginando leite condensado com coco, com leite de coco. Vocês já imaginam o sabor? Hum! Eu já tô... Vocês não fazem ideia. Eu tô morrendo de fome. Eu tô salivando isso aqui. A vontade. Que dá de demorar esse pedaço aqui. Mas eu não posso. Eu preciso ser mais forte. Eu tenho que esperar só depois do almoço. Então, eu vou deixar assim. Meu marido depois chega, ele pode comer. E... Cheirinho de frutas vermelhas. Não tem cheirinho de coco. Tem cheirinho das frutas vermelhas aqui. Do morango e... O estilo, eu acho que é. Bom, enfim. Faz aí. Me diz uma coisa. Vocês já estão fazendo? Já estão se prevenindo com as receitas de Natal? Procura as receitas mais baratas. Se o negócio tá apertado, se a coisa tá difícil, procure receitas mais baratas. Procure fazer em casa, ao invés de comprar tudo pronto, né? Já tem receita aí de sorvete de leitininho. Já tem o cheesecake. Já tem as bolachinhas, gente. Aí, então, a cucatone também. Vai fazendo em casa. Não tenha medo de ser feliz, né? Claro que não vai ficar perfeito, igual lá nas padarias e nas confeitarias. Mas a gente pode também dar os nossos pulos que dá certo. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Até daqui a pouco.